Dentro da proposta do DFB Festival, como mostra multicultural, a editora Senac Ceará lançou o livro Repertório de Sabores, coletânea de receitas das semanas de gastronomia regional do Senac. O lançamento contou com a presença de importantes pesquisadores da gastronomia brasileira. Todos os livros do Senac são muito bem, são muito respeitados, então é uma honra para mim participar. Eu acho importante que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e tudo que divulga esse patrimônio que é a nossa comida regional, eu sempre faço com muito gosto. É o Senac Ceará fazendo a diferença diante do cenário gastronômico. Para o Departamento Nacional é extremamente gratificante poder ter um regional tão forte como o Ceará, com duas pontas bastante significativas, que são moda e gastronomia, e com essa consolidação dessa representatividade nesse evento aqui em Fortaleza. No espaço da livraria ainda aconteceram duas sessões de autógrafos. Uma com o designer de moda Marcelo Belisario e seu livro Ilustração de Moda, técnicas, ideias e experimentações para colorir. Outra com a jornalista e consultora de moda Daniele Ferraz e o livro Moda sob Medida, guia prático de moda para a vida real. Na hora que a gente liga toda a cadeia, que são os estudantes, que são os empresários, que são os pensadores, que são os profissionais da área, e a gente coloca todo mundo para pensar junto, é só assim que a gente vai conseguir que a nossa moda, que tem uma identidade, ganhe o mundo. No espaço da livraria, intercâmbio, conhecimento, troca de experiências em diversas áreas. Esse público que está aqui é um público muito diversificado. Hoje o DFB não é mais um evento só de moda. Hoje ele é um festival que engloba gastronomia, arte, design. E nós, na Editora Senac, nós temos livros de todos esses segmentos.